Abertura E ela teve a verdade Não era soon Qualquer coisa Exato Foi aluno Ele saiu Foi fazer uma academia dele Dizendo que ele Ele Lutava mais Cheatura E o fato engraçado é que para os primeiros 20 minutos O Valdemar de tanta accounting allemm Ele fugiu mas o pessoal que estava lá de fora o João Alberto, o Carson, o Pedro Ementério, começaram a bater no cara e empurrar ele pra dentro. Então, pra ele não apagar do lado de fora, ele ficou lá dentro e meu pai se cansou. Porque eu tava mais velho, depois de três horas e tanto, meu pai perdeu um pouco o ritmo do negócio e foi surpreendido pelo Valdemar e perdeu a luta. Eu não me lembro se ele desistiu. Não, foi um chute, que era um mês já bem cansado, criou-se um espaço e o Valdemar deu um chute no meu pai e ele desmaiou. E quando desmaia, para na hora. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL